Sabe como você vê que acontece no Brasil? Que é aquilo que o Diguinho falou, que eu coloquei no Twitter. Eu falei, segunda-feira a gente vai descobrir se a gente ainda pode zoar o presidente ou não. Se ainda é bonito zoar o presidente. Porque assim, eu acho que o Bolsonaro tem uma coisa, tem uma vantagem. Só pra deixar claro, assim, não tem nada contra o Porchat, não. Não quero que ele se... Ao contrário. Eu acho um absurdo pra caralho tudo isso. Eu acho que o Bolsonaro tem uma vantagem que o Lula não tem, é a única. A imprensa odeia ele. Eu acho que tem uma outra. Eu acho que é o fato dele não ser habilidoso o suficiente, politicamente falando, pra se entranhar como o PT se entranhou e possibilitou o Petrolão, por exemplo. É. Não sei se rola uns boatos lá, que pra livrar o Flávio de cadeia, eles foram bem habilidosos, né? É. Pra fazer algumas costuras, né? É. É. Pra livrar uma outra coisa aí, que segundo dizem, teve alguma habilidade ali. É, e assim, eu não tô tentando dizer que existe corrupçãozinha e corrupção zona. Não é isso que eu tô tentando dizer. Mas é que eu imagino que pra armar todo aquele esquema que aconteceu e ninguém tem como negar que aconteceu, precisa de tempo e habilidade, influência e tal. Eu acho que o Bolsonaro não tem. Eu acho que a habilidade e a influência você consegue com o tempo. Com o tempo. Não foi no primeiro mandato que o PT fez o que fez. É. Ou seja. Ou seja. Eu... Minha visão de política é a seguinte. A política... Você vai eleger um monstro. Só que você tem um godzilla e uma lagartixa. Pegue o cano da alimentação e direcione pra lagartixa. E a hora que a lagartixa tiver comido e tiver grande o suficiente e tiver virando um godzilla... Bota outra lagartixa. Você pega o cano e vira pra lagartixa agora. Porque é isso que vai acontecer. Quanto mais tempo o político brasileiro ganha, mais tempo ele aparelha e mais tempo ele faz o que ele quer. E mais tempo ele entende que ele não vai largar o osso. Que ele tá lá pra fazer os esquemas dele, não pelo Brasil. Então, assim, eu acho que tem que ser trocado sempre de tempos em tempos pra enfraquecer mesmo, cara. Se hoje o cara que tá lá tá o godzilla, pega o cano, tubo de alimento e vira pra lagartixa. E daqui a pouco vai vir outra lagartixa. Aí você tira daqui e vira lá. Porque é isso que acaba acontecendo. Então, assim, eu acho que uma vantagem que o Bolsonaro tem é que a imprensa odeia ele. Então, assim, eu fico imaginando. Se esses anos de Lula, se ele tivesse a imprensa fiscalizando ele como fiscaliza o Bolsonaro, será que teria ficado desse tamanho tudo? É, provavelmente não, né? Porque como a imprensa passou pano, como a imprensa torce pro Lula, como a imprensa relativiza quando a merda é do Lula, entendeu? Porra, tu... Pois, porra, tu... Obrigado.